Hoje eu vim prestar uma homenagem a alguém que é muito especial Que me ama, me protege e me guarda com carinho de todo mal Ele é separado e ungido do Senhor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor Ele é separado e ungido do Senhor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor Meu pastor é meu amigo, ele é um bom pastor Me aconselha a dar carinho, proteção e muito amor Por isso canto todo dia, canto alto e com amor Eu grito bem alto, eu te amo meu pastor Ele é separado e ungido do Senhor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor Ele é separado e ungido do Senhor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor E hoje nesse dia vim aqui para cantar Pro meu pastor que tanto amo e que me ensina o que é amar Meu pastor é inteligente, sabe a Bíblia de montão Cuida das ovelhas e também é bonitão Ele é separado e ungido do Senhor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor Ele é separado e ungido do Senhor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor Eu amo esse moço, ele é o meu pastor